Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real das minhas mentiras E assim não faz mal não, e assim não Não me faz mal não, noite e dia se completam Nosso amor é ódio eterno Eu te imagino, te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer